E aí, pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica, como assistir Amazon Prime Video na qualidade ótima, que é a mais top do aplicativo. Vem comigo, vou mostrar aqui como ativar essa função. Dá um like, se inscreve, ativa as notificações do canal Tecnodroid. Então, estou aqui com o aplicativo aberto, Amazon Prime Video, para que você selecione a opção mais top, que é a versão ótima. Você vai fazer o seguinte, vem aqui em cima do canto direito, tem o perfil, depois tem configurações, que é a primeira opção, streaming e download. Qualidade do streaming, e pronto, aqui seleciona a opção ótima. Importante, está ativado aqui embaixo, usar qualidade máxima, quando em Wi-Fi. Então, deixa aqui, para que você utilize somente com Wi-Fi. Se você deixar na versão com rede móveis, está ativado aqui o Wi-Fi, ele vai consumir sua internet, e você vai ver que vai desaparecer a internet. Então, o importante é ativar aqui, ótimo, e deixar sempre no Wi-Fi. Beleza? Com licença da dica, dá o like, se inscreve. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, compartilha com outras pessoas o conteúdo. Até a próxima.